Ilustração sobre o pinguim de Adélia, no centro, é retratado lateralmente um pinguim de Adélia em pé, com a cabeça erguida e olhando para cima. O bico é pequeno e possui a ponta preta seguida por uma faixa amarelada. Os olhos são pretos com o fundo branco. O corpo, que é fusiforme, possui penugem toda preta na porção dorsal e totalmente branca na porção ventral. As nadadeiras localizadas mais ou menos na metade do corpo do animal são estreitas e de tamanho mediano. Os pés são rosios e possuem unhas longas pretas. A cauda é curta com formato de espanador.